Oi gente, aqui é a Bruna e eu já tenho um resenho pra vocês de um livro muito cochoquinho que foi lindo, que foi pra deixar com o coração mesmo que é Em Algum Lugar das Estrelas, da Claire Vanderpool Esse livro conta a história do Jack, um menino de 13 anos Recentemente ele perdeu a mãe dele O pai, ele não via há vários anos, desde que ele era um bebê praticamente porque ele é um oficial da Marinha e esse livro se passa um pouquinho depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, 1940 e pouco E o pai, sem saber o que fazer, perdeu a esposa, um filho que ele não conhece há anos ele manda o Jack pra um internato só de meninos, no Maine Antes disso, o Jack morava no Kansas, que era um lugar todo aberto, quente completamente diferente do Maine, que é uma coisa mais de águas e, sei lá, mais litoral E assim que ele chega no internato, é tudo meio perdido, tudo meio novo ele tenta entender como é que é o sistema social ali do pessoal o fascínio da escola inteira por remo, que é um esporte aquático e também entender Early Alden Early é um menino que estuda junto com o Jack só que ele é um tanto peculiar, um pouco diferente dos outros meninos ele tem um jeito próprio de lidar as coisas e de ver as coisas que é, o Early dá uma alma pra esse livro, é um personagem tão... é um personagem com tanta profundidade, que é impressionante que seja um menino de 13 anos e a relação entre o Jack e o Early, que vai se desenvolvendo muito bem ao longo desse livro parece que eles vão crescendo juntos em 200 e poucas páginas, é impressionante Enfim, continuando com a história o Early tem várias características interessantes uma delas é que ele tem um dia específico pra escutar cada tipo de música na verdade, cada cantor e sempre que chove é Billy Holiday e ele é fascinado pelo pi, o número pi 3,14, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa eternamente ao mesmo tempo que a gente conhece a história do Jack e do Early alternam os capítulos com a história do pi, do número pi, sim porque o Early vê o mundo de uma forma diferente ele vê os números, não só como números e valores e informações mas como se eles tivessem uma sonoridade, uma textura como se eles criassem imagens, é assim que a mente dele funciona ele é extremamente inteligente, mas não é o tipo de inteligência que a sociedade está acostumada a ver por isso ele parece ser tão peculiar e diferente pras outras pessoas o grande tchan da história é que quando acontece o recesso de final de ano na escola o Early e o Jack ficam na escola sem que ninguém saiba e daí eles vão pra uma aventura de barco porque o Jack é um ótimo remador e o Early é um ótimo timoneiro é o guia, o barco lá e eles têm uma missão que eles precisam encontrar com essa aventura uma coisa que me deixou fascinada é o relacionamento entre o Jack e o Early o Jack tá numa situação, a mãe dele faleceu há pouco tempo ele era muito apegado com a mãe, ela tinha uma alma toda sonhadora de contar várias histórias e contar histórias sobre as estrelas por isso que tem tantas referências aqui só que agora ele é sarcástico, ele é seco com tudo porque ele tá de coração partido além disso demora pro Jack entender quem é o Early quais são as intenções dele e o que ele valoriza e que tipo de pessoa ele é ia ser lindo ter essa história contada pelo ponto de vista do Early, mas talvez perdesse um pouco da magia da gente descobrir quem é esse personagem e como que ele pensa e como que o mundo existe pra ele e lógico, além de ser uma história linda, o trabalho gráfico desse livro é lindo, a capa já é linda mas aqui por dentro, todo começo de capítulo tem uma constelação tem algumas que são mencionadas durante a história e elas fazem todo sentido eu achei a escrita da autora tão linda porque parece que ela sabia exatamente o que ela tinha que falar naquele momento, pra aquilo não só tornar a história linda como fazer sentido tiveram alguns momentos aqui em que eu achei e fiquei opa, tá meio exagerado, será que isso aqui tá acontecendo mesmo? isso aqui é meio... mas aí que eu fui entendendo que a ideia era justamente é uma imaginação de dois meninos de 13 anos numa aventura ou tá acontecendo de verdade quando a narrativa muda dos capítulos do Jack contando o que tá acontecendo e da história do Pi é uma coisa meio cinza, assim você fica tão conectado com as duas histórias que você fica meio na dúvida se qual será a realidade ou não eu não sei se tá fazendo sentido mas foi uma escrita muito bonita foi uma vibe meio Benjamin Alire Sainz que também escreve muito bem eu já falei que eu sou apaixonada pela escrita dele se vocês já leram A História dos Residantes e Descobrem o Segredo do Universo talvez vocês gostem desse livro aqui também porque tem uma escrita tão bonitinha e são personagens jovens é uma história tão bonita com tantos detalhes que importam tanto pra história que eu tenho medo que se eu comentar algum momento específico isso pode atrapalhar a experiência de leitura de vocês então é um livro que vocês tem que confiar mesmo que ele é lindo que ele vale a pena ler até porque, gente, ele é pequenininho e como vocês podem ver eu marquei é tudo muito conectado o livro é todo muito redondinho e o trabalho gráfico ajuda muito a deixar a gente cara, olha que coisa mais bonita eu li esse livro aos 45 do segundo tempo de 2016 e se pá, ele traga na minha lista de favoritos de 2016 fica aqui minha dica pra vocês lerem em algum lugar das estrelas da Claire Vanderpool no final eu dou 4 estrelas e meia pra ele aqui do lado tem mais dois vídeos que vocês podem gostar de assistir não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e eu vejo vocês no vídeo de amanhã tchau